Eu vou apresentar aqui primeiro, vou começar apresentando a nossa convidada da noite, agradecendo primeiro a professora Gisele Begman por ter aceito o convite do Museu de Arte Murilo Mendes para participar da nossa programação durante a 14ª edição da Primavera dos Museus. A professora Gisele Begman vai falar hoje sobre o tema, né, o museu online será relacional ou não será. A artista, curadora e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo aborda o trabalho de readequação dos museus para o ambiente online devido à pandemia. Então, a gente vai começar conversando e o público que estiver nos assistindo, se tiver alguma pergunta, pode ir enviando pelo chat. E a gente vai, no final dessa conversa, a gente vai tentando organizar essas perguntas para ela poder responder. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a quem está nos assistindo. Eu agradeço o convite do Museu de Arte Murilo Mendes para que eu participe e converse aqui com vocês nessa 14ª Primavera dos Museus. Bom, eu queria começar perguntando, primeiro, né, quais são as prioridades e estratégias para os museus ocuparem esse ambiente virtual efetivamente? Bom, eu vou falar aquilo que eu penso com base numa experiência, na minha experiência, não só curatorial, mas especialmente como artista que trabalha com, não só com meios digitais, mas que começou a trabalhar no campo das artes a partir da internet, na virada aí para os anos 2000, portanto, desde os anos 90. Então, não se trata de uma fórmula, de um especialista, mas de alguém que vem refletindo sobre essas questões, até porque elas eram centrais em todo o processo de consolidação daquilo que nós chamamos de net art, da arte concebida para a internet desde os anos 2000. Essa discussão como ocupar o espaço online. A net art, ela tem desde os seus primórdios, ela se consolida com uma espécie de frente ativista de ocupação da internet, repensando o meio e o espaço a partir de prerrogativas que eram diferentes, dado o mundo corporativo, enfim, desenha a internet também desde os seus primórdios e muitas vezes alheio ao circuito da arte tradicionalmente estabelecida nos museus e nas galerias. Então, é a partir desse lugar de fala que eu vou colocar o que eu penso, que não mudou muito desse ponto de vista daquilo que eu já pensava nos anos 90 e dos interlocutores e dos meus pares desde essa época. O princípio fundamental da internet é justamente aquilo que se esgarça e que se perde com a emergência das redes sociais é o link. O link que é essa primeira forma de marcação do ponto de vista tecnológico da linguagem digital e que permitia, pela primeira vez, enredamentos do conhecimento sem processos de autenticação e autorização prévios. Isso é de uma força e de uma importância na órbita da história do conhecimento que hoje, num momento em que a internet praticamente se confinou em um par ou, no máximo, em um trio de espaços controlados por grandes corporações, o Google, o Facebook, o Twitter, é algo a se tomar e a se reler muito a sério. O princípio do link é, por definição, relacional, ou seja, ele integra e expande conteúdos a partir de movimentos de expansão do conhecimento. Então, dizer que o museu online será relacional ou não será pressupor que o museu na internet só se realiza na medida em que se articula com outros conteúdos. O que nós estamos vendo, em função da experiência da pandemia, é um modelo, falar uma redundância, um modelo templatizado, do template, é o próprio modelo, mas um achatamento da experiência online numa visão muito padronizada e confinada em conjuntos de slideshows, eventualmente um vídeo, mas onde as obras gravitam em torno de si mesmas, como ou mais, ou de forma até mais pobre do que ocorre no espaço urbano ou no espaço físico. Daí, me parece que essa é a centralidade da experiência online. É a experiência da lincagem, é a experiência relacional, é a experiência de articulação desautorizada e expansiva entre diferentes conteúdos. Certo. Você tem, sim, professora, algumas iniciativas que você pode citar para servir como exemplo desse novo museu, dessa nova relação? Olha, eu acho que a gente poderia partir de experiências muito interessantes dos anos 90, e complementando a minha resposta, há algo que é estrutural, antes de partir para as obras mesmo, e é muito boa a sua pergunta por isso, porque ela me dá a chance de falar de obras artísticas. Então, o primeiro pressuposto é que o museu se organize a partir dessa articulação para fora de si mesmo e para além das obras em si que são contempladas. A outra é que o museu, as galerias, o mercado de arte, abrace as obras de arte nativamente digitais, e mais do que nativamente digitais, aquelas obras que são nativamente pertencentes ao âmbito da internet. Então, nessa perspectiva, é que eu partiria, na nossa conversa aqui, de alguns projetos dispositivos organizados por artistas nos anos 90 que têm essa dupla relação. Um, a relação da lincagem, porque são pensados projetos alavancados a partir de discussões e chamadas abertas em mailing list, que é outro espaço que a gente perdeu, né? As listas de discussão, o confinamento nas redes sociais é um confinamento no máximo do bate-pouca, do curtir, descurtir, daqui a pouco, daqui a cinco minutos, os algoritmos mudam as relevâncias e a continuidade não existe. Então, portanto, esses projetos também tinham esse mérito. E eu começaria com, primeiro, um projeto que é, de fato, um contraponto a toda essa expectativa ansiosa de que se está na internet, se é digital, tem que ser interativo, tem que ser clicável, tem que ser exaustivo e pouco reflexivo, que é o Jody Math. O Jody é uma dupla de netartistas. Falar de netart e não passar por eles é uma dupla holandesa que atua desde os anos 90 e falar qualquer coisa sobre a história da netart, sobre a experiência da netart, sem mencioná-los, é cometer um equívoco, equívoco que eu não cometerei. Então, eu vou começar por um projeto que se chama Jody Map, é o mapa da Jody, onde eles se apropriaram dessa linguagem dos diagramas de CEOs que relacionam vendas com parâmetros de idade, de gênero e tudo, as flechas vão para cá, vão para lá, e se apropriaram dessa linguagem para fazer um mapa do que seria o mapa da internet que importava na época. Esse projeto começou em 1995 e se estendeu até os anos 2000. O Jody Map vai traçando relações com um olhar muito curatorial da dupla e, ao mesmo tempo, seguindo o fluxo pelos quais os artistas e as instituições linkavam-se uns aos outros para criar esse grande diagrama do que era a internet que importa nesse período. A internet que importa, nesse sentido que eu falava, uma internet de uma experiência online que era capaz de fazer um contraponto a esse processo de estreamento e gentrificação da internet que se torna irreversível depois dos anos 2000 com a consolidação da Web 2.0. Eu não posso esconder aqui a vaidade de ser um dos nós, ser eu, ser um dos nós dessa internet mapeada pelo Jody nesse mapa. Mas tem várias referências importantes aí e ele hoje poderia ser entendido como uma espécie de atlas histórico da arte criada para e na internet. Que isso é um diferencial muito importante desse tipo de experiência artística. Eu tenho vários outros exemplos que eu poderia dar, mas eu vou dar esse do Jody e um outro, dois outros que são do mesmo artista, que é do Alex Shugin, que é um artista russo e que criou, fez duas curadorias muito marcantes do meu ponto de vista, que é uma que chamava Desktop Is, que foi uma chamada para que artistas capturassem a imagem do seu desktop, a tela do seu computador. Hoje já teria, talvez, a tela do seu celular, mas a tela do celular é muito menos personalizada e personalizável do que aquela bagunça que fica no nosso desktop. E a exposição, ela é uma série de links para as imagens que os artistas capturaram e é um pouco é onde a gente entende que o meio pelo qual nós acessamos a internet é também um meio, a forma que dá um pouco a cara ou é a chave para que nós acessemos como é a vida online de cada um desses sujeitos, porque é no desktop que a gente deixa, que nós deixamos as nossas pastinhas, os atalhos para os programas que nós usamos cada vez mais online, então é um trabalho muito interessante nesse sentido. Um outro que eu adoro e que também é do Alex Shugin, uma outra curadoria e que é uma curadoria obra de arte, é o Form Art, em que ele desafiou artistas para criarem obras só com formulários. Esse é um trabalho que não envelheceu em nada, muito pelo contrário, os formulários tomaram a nossa vida cotidiana, nós que damos aula então em universidade sabemos que isso é o nosso cotidiano hoje em dia, tudo preenche um formulário de vários tipos e as obras são incríveis no seu poder de desconstrução do que é o imaginário do formulário, do input, output e o controle num banco de dados. Eu começaria com esses dois exemplos na nossa conversa. Esses exemplos, esses exemplos, eu queria perguntar uma coisa, como que essas propostas que você mencionou agora, elas participaram de alguma amostra no espaço institucional, como que esses trabalhos eles acontecem no contexto institucional? Tem algum espaço dedicado ou as instituições absorvem parte dele e como elas exibem isso para o público? Bom, então vamos por partes. Assim, historicamente, a primeira exposição oficial dentro de um museu que acolheu a NetArt foi a referencial Net Condition que é de 1999 e é uma curadoria do Peter Weibel para o, quando ele recém tomou posse como diretor do ZKM, que é o principal museu de arte e mídia do mundo e essa exposição não só reuniu o conjunto mais significativo de artistas que deram a pauta do que se consolidou como NetArt com todas essas aspirações e com uma série de reflexões sobre o espaço online, sobre o seu controle e sobre as suas experiências e, nesse caso, essa exposição se organizou tanto online quanto no espaço expositivo numa época em que ainda era muito difícil as pessoas acessarem a internet, as pessoas reclamavam, ou elas não tinham provedor, ou elas não tinham conexão, ou elas não tinham computador, porque você, você, o Leandro, que está aqui nos ajudando no backstage, já são de uma geração onde os meios de acesso à internet, eles, de alguma maneira, foram franqueados, né? Ah, você também está, mas, todo mundo não conferiu. Eles, de certa forma, foram franqueados, conferências em casa têm seus dramas, e, de modo que é muito difícil de lembrar para uma determinada geração que o próprio acesso ao computador e ao meio digital e à internet em si era toda uma ante-sala muito difícil de ocupar. Então, no caso da Net Condition, que ainda é dessa virada de 1999 para 2000, o que nós temos, então, é essa ocupação do espaço expositivo de uma forma criativa, tentando romper com a cara de escritório de um monte de computadores. As fotos são muito legais, o catálogo é um catálogo histórico, é publicado pelo MIT, vale a pena dar uma pesquisada nisso. Isso perdurou quem foi aos primeiros FIAL, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica aqui no Brasil, lembra que era muito comum ter os terminais. E a guerra dos artistas era, por favor, não nos exponham nem como projeção, que é algo que artificializa a experiência do que é a Net Art, essa relação com o cantador, nem como se nós estivéssemos tivéssemos num escritório. A Documenta de Cássio realizou uma grande exposição com grande para a proporção da metade, é lógico que muito menor do que todas as outras, durante a Documenta 10. E a grande polêmica que surgiu com os artistas então, era que se construiu um lounge, uma espécie de lounge, onde aqueles computadores ficavam meio como se fosse um escritório moderninho e não como um lugar artístico. Hoje, me parece que com a popularização da internet e dos computadores e especialmente dos celulares, o lugar para se ver Net Art, mesmo que a partir do local de uma instituição é a partir do seu site, seja galeria, seja um museu. E você pode falar também, aproveitando essas iniciativas do espaço institucional também, você pode falar um pouco do trabalho, eu não sei se ainda está em andamento, mas eu acompanhei no início, no primeiro semestre, um projeto que você mapeava os sons, uma proposta sua, de mapear o som, você pode falar um pouco para a gente desse projeto? Posso. Das janelas, aproveitando essa questão das janelas, do isolamento, da janela como espaço de contato e talvez uma possibilidade de encontro também com o outro, né? Pode falar um pouquinho. Posso. Eu só queria fazer um adendo à minha resposta anterior, eu sugiro nesse quadro da pandemia, eu comentei que nós estamos vendo tudo o que eu penso e que vários netartistas pensam que nós não deveríamos estar fazendo, que é essa só pura imersão nas redes sociais e não aproveitar esse momento para produzir netart, investir em netart, né? Mas tem exceções e eu gostaria de citá-las até que tem em Brasil também. Eu recomendo muito a quem está nos assistindo que visite o projeto A Área, a área é tudo junto ponto co não ponto com ponto co que é um projeto que vem comissionando aí há dois anos obras de artistas que nunca trabalharam com a internet para fazerem obras para a internet. É um projeto bem interessante porque o projeto em si se confunde, a obra se confunde com o espaço e é muito meritório e tem que ser mencionado aqui. Um outro é a experiência que o Instituto Moreira Salles está fazendo que é o IMS convida o IMS Quarentena convidando uma série de artistas para desenvolverem conteúdos na internet. É muito triste do meu ponto de vista ver que os trabalhos por um lado são de uma qualidade ímpar mas que pouquíssimos artistas que têm o seu trabalho diretamente ligado ao meio da internet que poderiam estar desenvolvendo obras de netar não foram ainda convocados. Imagino que sejam. Eu posso dizer que para mim foi uma grande alegria ter participado do projeto pela possibilidade de desenvolver uma obra de netar durante a pandemia em um meio institucional com curadores tão geniais e tão incríveis como é o caso do Instituto Moreira Salles. Foi nesse contexto que eu fiz o Coronário. Mas tão interessante quanto o Coronário para mim que o Coronário é uma obra minha foi o desenvolvimento desse projeto que eu fico felicíssima de você perguntar porque nós já estamos testando o site quem quiser acessar pode ver o site ainda um pouco de bobs mais é janelasdesobedientes.art.br que reúne uma os desdobramentos de um mapeamento sonoro que eu fiz com os meus alunos durante a pandemia que nos apanhou logo no seu início. Era uma turma de pós-graduação com alunos cuja maioria eu não conhecia nunca tinha tido nenhuma experiência anterior de trabalho nós tivemos uma aula presencial e começou a quarentena na USP e na semana seguinte nós já começamos a trabalhar online na USP nós estamos dando online desde março decretou a quarentena e a USP se organizou para distribuir computadores para os alunos enfim e nós seguimos a pós-graduação ainda antes da graduação isso foi só um parênteses para explicar como que ele foi para lá e numa discussão nossa em sala de aula já remota no Google Meet eu comentava que uma das questões que me chamou muita atenção na pandemia no processo de quarentena eu moro no centro de São Paulo foi um súbito silêncio ao meu redor que era muito desconhecido para mim porque aqui é uma área bastante movimentada da cidade e um aluno se manifestou e se contrapôs o Vinícius Almeida dizendo que isso não era uma totalidade que onde ele estava que era uma área periférica de São Paulo o que estava ocorrendo era o contrário um aumento substancial do som porque não só os trabalhos cotidianos não pararam porque as pessoas não estavam respeitando a quarentena como muitas que foram privadas do seu trabalho por não poder exercê-lo nem de casa em esquema de home office e nem voltar ao seu trabalho por serem enfim terem sido despedidos ou os trabalhos fecharem temporariamente passaram a ocupar mais as ruas então era muito frequente o ruído do som das festas das igrejas evangélicas e um silêncio absoluto no momento dos janelaços dos momentos de protesto pelas janelas e foi nisso que nós percebemos que estávamos em vários pontos da cidade e que o som poderia ser um talvez o marcador de seremia e de março a junho nós coletávamos sons em três horários definidos do dia cada um da sua janela e em todas as vezes em que ocorressem os panelados isso resultou em vários projetos resultou numa plataforma que já está online e que já pode ser acessada num outro projeto que se chama Ainda Estamos Vivos We Are Still Alive inspirado no Onkawara só com os sons dos janelaços e outros ensaios fotográficos vale a pena entrar lá e ler os nossos depoimentos e como é que ficou o trabalho o trabalho estreia agora na Bienal de Imagem em Movimento de Buenos Aires Enfim nós ficamos super felizes de ter conseguido fazer colocar online com todas as nossas deficiências e no meio desse ataque que nós aqui na USP vocês na Federal de Juiz de Fora em todas as federais esses ataques que nós estamos sofrendo recorrentemente a instância da universidade pública mas é só a universidade pública que pode criar espaço e condições para um tipo de atuação como essa e como outras como essas que vocês também estão desenvolvendo é sim eu não eu não sabia desse eu não sabia que já estava tão adiantado assim esse projeto das janelas janelas desobedientes e estou doida para dar uma olhadinha lá como que estão as coisas ficou super legal nós conseguimos trabalhar coletivamente colaborativamente remotamente tinha para mim um certo revival de como eu trabalhava nos anos 90 via mailing list via discussões remotas na construção de projetos comuns e ele já vai ser exibido agora nessa bienal e já tem essa é tudo muito rápido né tudo acontece muito rápido muito rápido muito rápido aproveitando essa questão né de dessa participação remota dos alunos nesse projeto da das janelas desobedientes eu queria aproveitar isso e fazer um gancho com essa questão da presença né da presença do presença do corpo no espaço físico do museu e dessa questão da presença online também assim a gente tem visto os meus filhos por exemplo eles têm aulas online e os professores fizeram um movimento aqui né da escola deles eles fizeram um movimento para eles ligarem as câmeras para o professor ter um contato para eles poderem se ver ali né só que por exemplo às vezes os meus filhos acordam muito cedo e vão para a aula de pijama com o cabelo todo sacudido e não querem ligar a câmera mas eles estão ali né eles estão prestando atenção como que você vê essa questão da presença no espaço online como que a gente pode otimizar essa experiência né do público no espaço online avaliar essa presença olha eu vou fazer uma declaração que eu já fiz várias vezes nessa pandemia o homem é um ser político isso é uma uma ideia aristotélica não é minha e quando o Aristóteles diz que o homem é um ser político é porque ele está dizendo que não é que o homem precisa de partidos políticos ele quer dizer que o lugar do homem é a polis a cidade e portanto complemento eu não atrás da tela né eu acho que nós somos seres sociais nós precisamos do outro e uma série de coisas podem realmente estão tendendo a migrar para o ambiente online mas algumas relações nós precisamos preservar a experiência da sala de aula ela é muito mais do que a função da 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 transmissão de conteúdo ela é de como conviver junto com o aluno que tosse o aluno que espirra o professor que está de mau humor e ela cria um contexto mínimo de igualdade de condições de estar no espaço dentro da sala de aula mais ricos mais pobres mais inteligentes mais altos mais baixos ocupam os mesmos lugares as carteiras são as mesmas o conteúdo que se discute e as condições de acesso ao professor são idênticas também da sala de aula ele é muito particular e nós não podemos abrir mão disso isso também cria ontem eu vi um meme ótimo que uma colega me passou que a experiência da aula online para o professor é mais ou menos como um roteiro espírita né Carlos você está aí Carlos aparece porque parece de repente que não tem ninguém a gente comentava antes você vai querer apresentar algum slide não eu não quero porque quando nós apresentamos um slide nós que estamos apresentando nós perdemos a visão de tudo nós só vemos o nosso slide e isso para mim é uma sensação muito desesperadora parece que não tem ninguém que eu estou falando aqui sozinha eu prefiro que aconteçam incidentes domésticos que gato passe na frente eu estou conversando com vocês aqui meu marido está dando aula aqui ao lado nós vivemos num apartamento onde a conexão não funciona bem dois quartos depois e nós estamos aprendendo a viver com isso né mas nós não podemos também nos acomodar no precário e o precário o que ele tem de mais assustador nessa doutrina neoliberal do precariado eu não estou falando do precário como falta de condições materiais mas do precário como essa transferência do víris para a ponta de quem exerce o seu trabalho no sistema por exemplo o professor que se equipe o aluno que se vire para assistir aula tudo isso é muito é muito selvagem é onde o neoliberalismo na sua formulação mais high-tech está mostrando que é de uma violência uma brutalidade sem fim então essas coisas eu acho muito complicadas por outro lado pessoalmente eu tive a oportunidade de desenvolver dois grandes trabalhos com um na graduação e um na pós-graduação durante a pandemia que transformaram radicalmente a minha maneira de ver as possibilidades de trabalho remoto sem estar na sala de aula mas isso porque os meus alunos foram dentro da minha universidade puderam gozar de uma retaguarda que o Estado tem função de dar ou seja quer dar aula online professores e alunos que não tenham meios precisam ser empoderados para usar uma palavra bem de jargão neoliberal pela pelo seu empregador no nosso caso o Estado a universidade mas isso não é geral né então a gente vê como as escolas privadas que sempre que a gente fala em escola privada pensa sempre numa relação de privilégio e não é bem assim tem toda uma esfera das escolas privadas que acolhem outros perfis de aluno e isso está sendo muito difícil de operar nas condições que nós temos no Brasil é eu a experiência o contato com a obra ele é muito ele é muito diferente mesmo eu lembro que quando eu era criança e eu via nos livros o as obras de arte ilustrando momentos históricos e tudo mais e a primeira vez que eu fui no museu aqui em Juiz de Fora e vi o quadro eu vi presencialmente o quadro do Tiradentes esquartejado ele era imenso era um quadro enorme e aquilo me deixou com um sentimento outro assim sabe parecia que tudo que estava no livro de história era mentira e que aquele quadro era verdade assim eu não sei explicar mas eu concordo com essa questão né de essa relação essa experiência da presença online ela é muito complexa ela precisa mesmo de estratégias para a gente poder avaliar né o quão essa obra online ela tem esse poder reflexivo muitas muitas eu já visitei algumas exposições que tinham obras que eram obras tecnológicas né meramente de entretenimento né então não tinham esse caráter reflexivo que a gente tem visto agora nesse momento que as pessoas têm pensado muito mais em como encontrar o público né nesse fazer o público pensar a partir desses recursos que nós fomos forçados a assumir agora né então desculpa oi não não eu ia falar uma coisa que eu pensei que você tinha acabado mas termina por favor não não acabei eu queria já entrar em outra pergunta mas eu gostaria que você falasse olha o fato preciso ficar claro voltando aí ao início da nossa conversa que não dá para transpor o ambiente físico para o online então não dá para seguir nessa diretriz obtusa de insistir que o meio digital a internet é horrível só serve para comunicação e não dá conta do museu nós temos que encontrar como quais são as linguagens e quais são os usos que se beneficiam de estar online né mimetizar o espaço físico é um total equívoco mas o ambiente online ele não jamais vai nos transferir para a experiência da dimensão física do quadro como você bem mapeou e isso implica toda a fruição da obra mas permite chegar a detalhes por exemplo que são impossíveis no espaço físico com zoom na pincelada na cor na fatura enfim tudo isso é muito importante permite também toda uma estratégia de lincagem o museu do prado tem uma cronologia do seu acervo que é um dos trabalhos mais incríveis que eu já vi em termos de uso por parte de um museu dos recursos da internet incrível um acervo fundamental para a história ocidental que ganha uma quantidade de camadas e permite ao público manipular no bom sentido combinar os dados e fazer buscas que jamais poderia fazer a partir de consultas em ambientes físicos navegando em muitos períodos ao mesmo tempo juntando informações que a priori não são combinadas então isso é de novo a lógica do link a lógica de como será relacional ou não será então isso é muito importante de nós trabalharmos porque pelo início pelo meu início militante aqui pode dar a impressão a internet só dá conta de obras de net art não é verdade não é verdade acho que o museu tem vários lados para se expandir para além das redes sociais tenho insistido muito nisso voltando um pouquinho na sua fala eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do precariado falando assim sobre o perfil dos profissionais se a gente se você acha que a formação hoje né ela contempla esse tipo de trabalho que tem sido exigido agora né com mais com mais força eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso assim né dos profissionais que estão vindo agora trabalhar né online dos profissionais que estão agora tendo que se readequar né da formação você como professora sobre a formação desse dessas pessoas olha eu acho que tem dois níveis um duas questões que eu abordaria aí nessa sua pergunta tão profunda uma é que se houve algo de bom na covid é que ela deixou claro que a pandemia deixou claro que nós temos que levar a sério essa discussão sobre digital humanities sobre humanidades digitais ela é o campo que articula essas formações tão distintas e que não poderão mais operar de forma independente né que quer dizer o o o programador o filósofo o curador o artista o comunicador eu sou radicalmente contra a ideia de que no futuro todos serão programadores porque isso vai nos levar a diversidade a nossa maior riqueza mas eu sou francamente favorável que nós cada vez mais é sejamos capazes de investir num letramento digital o que eu estou querendo dizer com isso é quando apesar da nossa diferença de idade é eu tenho certeza que quando você foi alfabetizado e eventualmente até os seus filhos que devem ser muito mais jovens do que a minha é as professoras não imaginavam que estavam formando com a introdução a língua portuguesa um futuro Machado de Assis ou um futuro Euclides da Cunha ou uma futura Clarice Lispector mas tinham certeza que com aquelas aqueles recursos as palavras a formação a compreensão da linguagem nós seríamos capazes de diferenciar uma bula de remédio de uma página da Clarice Lispector coisa que hoje nós não conseguimos né a nossa formação é ela é de uma tradição muito elitista que pressupõe que existe um campo do pensamento e um da execução especialmente no campo das humanas né então existem as questões dos técnicos que não nos importam isso tem que acabar né e a Covid mostrou que isso tem que acabar mesmo nós todos viramos mini diretores acertando luz acertando é é eletricistas acertando cabo acertando volume configurando computadores aprendendo tom de imagem virando imagem né então nós todos no fundo nessa pandemia se tem algo que transversalizou nossa experiência que nós viramos todos imagem né é e isso com certeza aponta para um novo modelo de conhecimento que eu espero que nós agarrimos e não fiquemos mais e mais confinados nessas grandes plataformas corporativas e na sua visão de museu de mundo é tão pouco relacional como lhes cabe ser né eu queria a gente já está quase chegando no fim eu queria fazer agora aqui uma pergunta da professora Valéria Faria que é a nossa pró-reitora de cultura aqui da UFJF ela te deseja boa noite boa noite e diz que é uma honra recebê-la aqui né e ela pergunta o seguinte a readequação dos museus para os ambientes digitais tem volta ou seria uma nova experiência que vem para ficar eu espero que essa nova experiência dos museus pensarem a digitalização do seu acervo para interlocução com outros acervos e outros conteúdos na internet a problematização dos seus metadados o investimento em obras produzidas comissionadas especialmente para a internet que isso não volte atrás né eu espero e acho que é impossível que tudo volte a ser como era antes depois dessa nossa experiência sui generis aí na pandemia mas eu será uma tristeza e uma perda muito grande se toda essa experiência apenas culminar num investimento em marketing de redes sociais em compra de templates de modelos expositivos e aluguel de espaço em alguns poucos provedores que oferecem essas ferramentas supostamente para se auto-expor online né então eu espero que não tenha volta no sentido de nos abrir para essa visão relacional do museu online que é o que a internet nos permite e eu espero que isso não seja a consolidação do que também pode acontecer que é a essa gentrificação do espaço online em todos os seus níveis e instâncias pelas redes sociais e pelas grandes plataformas e veja que eu não sou contra o uso delas eu acho que nós temos mas nós não podemos limitar nossa experiência cultural a isso deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta deixa eu ver aqui não tem só uma pergunta aqui que chegou para mim mas que não está no chat a gente encerra com ela tá tá bom olha só hoje a produção artística digital ela se sobrepõe às linguagens tradicionais para uma nova perspectiva do espaço museológico olha eu acho que assim sim as linguagens digitais nos obrigam a repensar o museu a arte o ensino toda toda a nossa experiência não tem como nós isolarmos isso do contexto da produção contemporânea e usar de forma meramente instrumental que é o que vem ocorrendo nos últimos dez anos desde a explosão dos celulares e das redes sociais é o que explica o vazio que os museus viveram assim que foi decretada a pandemia não tinham conteúdo não tinham estratégias para ocupar esse espaço e é esse grande esse momento de virada que nós temos que tomar e levar muito a sério para o futuro dos nossos trabalhos na área da arte da cultura e de todo o processo educativo tá certo eu queria agora que você fizesse as considerações finais queria te agradecer mais uma vez né para a gente enterrar aqui o nosso tempo nós já chegamos aqui às oito horas tá bom o convite a oportunidade a riqueza das perguntas a interlocução afinal se nós não formos relacionais como o museu será né então eu deixo aqui meus contatos basta procurar arroba gbeg nas redes sociais que nós falamos tão mal aqui que vocês me encontram ou via meu site desvirtual.com ou as minhas colunas na rádio USP e na revista azul não sou difícil de encontrar tá certo muito obrigada mais uma vez eu te agradeço em nome de toda equipe do museu só lembrando né ao público que está assistindo a gente agora que a programação da primavera dos museus né do do MAM continua até domingo e pra vocês continuarem acompanhando amanhã a gente tem uma outra live com o coordenador a coordenadora e o curador da Bienal do Mercosul e no sábado a gente tem uma live também com Luiz Carlos Lacerda falando sobre o filme né o que seria destino sem paixão e bom mais uma vez muito obrigada né pela atenção pela generosidade por participar aqui com a gente obrigada a vocês e até a próxima até a próxima muito obrigada tchau 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 gente Obrigado.